Bota, você quer jogo com qualidade e detalhes, mas nem todas as empresas sabem fazer jogo de qualidade, senão todos os jogos seriam bons, só Rockstar e Nautdog. Pois é, Leonardo, eu entendo, mas cobrar igual o The Last of Us, eles sabem, esse é o problema. Quando eu defendi o aumento do preço dos jogos, eu defendi o aumento do preço do The Last of Us, do Red Dead, do GTA, eu defendi isso. Aí vem a Ubisoft e fala, opa, vou aumentar também o meu. Cara, o Resident Evil, tipo assim, eu acho que vai ser um jogo legalzinho, talvez seja um dos melhores que estão saindo nesse ano. O lance do tiro não matar, eu achei muito escroto. Qual foi o jogo mais impressionou no PS4? O The Last 2. Cara, na boa, que jogo maneiro, cara. Caralho. Porque é um daqueles jogos que, porra, basta você ficar andando pra ver as parada. A exploração do jogo tá tão bem feita que, cara, tu se sente nas personagens ali, vendo as coisas. Não, todos os jogos da Nautdog me impressionaram bastante. Mas os Uncharted tinham uma coisa que eu odiava, né? Que era o tiro não matar. Porra, eu odiava isso. É bazuca, eu odeio essas porra, entendeu? Bazuca. Não, Little Hope é absurdo. Little Hope é muito maneiro, cara. Essa série que eles estão fazendo, o Mel of Medan eu achei meio zoado. Mas o Little Hope foi muito bom. Muito bom mesmo. O Little Hope é um jogo pequeno. Mas é muito bem feito, entendeu? Tá vendo? Isso que as empresas poderiam fazer, né? Lançar jogos menores, cara. Você quer tanto um tiro pra matar, mas um tiro na vida real? Você tem um cante de sobreviver. Um tiro é muita apelação. Tem que ser um tiro, uma arma caíbo, né? É, mas no The Last of Us é assim. Tem uma sequência minha de performagem no The Last 2. Inclusive assim, eu tava jogando com a galera na live. Aí eu tava morrendo direto, não tava conseguindo passar. Eu lembro dessa porra perfeitamente. Acho que tá no YouTube essa parte. Que a gente fez alguns capítulos, né? E depois a galera não tava assistindo, eu parei de botar. Mas caralho, eu peguei e falei assim. Não, galera, calma aí. Eu tenho que me concentrar. Fui lá, bebi uma água, voltei, filho. Caralho, eu fiz uma performagem. Porra, digna do Oscar, mano. Caralho, mas foi uma personagem, uma performagem muito pica. Matando todo mundo com o tiro na cabeça, cara. Sem ninguém me ver, foi muito pica aquela parte ali. Foi muito pica. O nego ficou doido no chat, né? O caralho, o maluco voltou pro player. Pô, foi muito foda, cara. Troféu Puskas. E... Uma porra... Caralho, tipo assim... Esses jogos, cara... Você precisa tirar a assistência da mira do jogo? Caralho, esses filhas das putas. Esses caras jogam a porra cheia de assistência, cara. Caralho, mais assistência. Quanto mais assistência, melhor. Jogam o jogo no normal ainda. Pô, aquele jogo ali eu fiz questão de jogar no mais difícil de todos, cara. Falei assim, não, eu quero que um tiro me mate. Eu quero matar... Um tiro mata o inimigo? Beleza, então tem que me matar também. Se um tiro mata o inimigo, um tiro tem que me matar. Caralho, foi muito bom, cara. Foi absurdo, foi absurdo. Foi muito maneiro. No controle é difícil. É, mas por isso que eu acho legal. Porque no PC, no mouse, tu mata todo mundo, cara. Com o teu mouse gamer, tu vai ali... Eu lembro de eu jogando Call of Duty antigamente. Eu jogava bastante esses jogos. Battlefield, jogava bastante essa porra. Então, quando eu chegava na campanha, eu ia... Matando todo mundo com o tiro na cabeça. The Last 2 ou Red Dead 2, cara? Cara, eu acho que, tecnicamente, jogabilidade é o The Last 2. Mas a obra completa é o Red Dead 2. É porque são dois anos de diferença, né, cara? De produção. O Red Dead tem muita coisa... Tem muita coisa reciclada do GTA. O Red Dead é praticamente o GTA, de cavalo. Agora, o The Last, cara... Ele é um Uncharted muito melhorado. É muito melhorado, cara. É absurdo, é absurdo, é absurdo. O jogo é absurdo, cara. Tudo é muito bem feito, cara. O controle, você se sente no controle total do personagem. O stealth é perfeito. A caminhada é perfeita. O cooper é perfeito. Os tiros são perfeitos. É absurdo, cara. É uma imersão, assim... Eu lembro que eu ficava de boca aberta jogando aquilo ali. Como jogo linear, acho o The Last melhor. É, mas o The Last... Até faltou um pouco isso no The Last, porque eu achei maneiro que o mundo aberto fake funciona muito bem no The Last. Tipo assim, tu chega num lugar, mas o Tommy não deixou você levar as armas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar, procurar uma arma, né? Então, aquela primeira parte que tu entra no banco... Porra, é sensacional. Que vem aqueles estalador, filho. Estalador eu tenho medo até hoje. Cara, o estalador é uma pica. É absurdo. O jogo é muito maneiro, cara. Pô, quando você... Quando você luta no mano a mano... Caralho! Tipo assim, porque você fica com medo de morrer... Aí as situações são... São... Tensas. E quando você bate no... Principalmente o último inimigo que tá sobrando... Caralho, é ali que você desconta todo o teu ódio. É sempre melhor matar o último inimigo no combate mano a mano, cara. Porque a Ellie dá uma porrada com tanto ódio, cara. Que tu fica assim... Caralho, eu tô descarregando a minha raiva no... No... No cara, mano. É muito bizarro, cara. É libertador, é isso aí, cara. É assustador. É a máquina de ódio, cara. É brutal a parada. É muito maneiro, cara. Muito maneiro. E o que é interessante... No The Last of Us... É... Embora você tenha umas melhorias... Eu acho que você pode fazer... Eu acho isso tão estúpido nos jogos hoje em dia... Por exemplo, Tomb Raider. Eu... Eu fui jogar o... O Tomb Raider. Eu zerei o 1, o 2 e o 3. Esses últimos. Sem fazer o... É... Upgrade nenhum. Sem upar o meu personagem. Falei... Não, não quero essa porra. Tu atira a flecha e mata três caras junto. Tu pula do alto e o boneco fica imortal. Tu corre mais rápido. Caralho. Não vou fazer essa merda. Eu não vou upar essa porra. E tipo assim... O... O The Last of Us... Embora tenha algumas... Acho que tem, né? Não lembro se tem. Mas eu quero jogar um jogo que você não tenha nada disso. Nada disso. Vai upar meu caralho. Upar. Pode upar uma arma ali. Pega a parada e upa a arma e tal. Mas essas porra de atirar é melhor. Tomar mais tiro. E não morrer. Tipo assim... Ah, vou tomar mais tiro e não morrer. Como é que é esse upgrade? Você chega num lugar... Né? Ah, tem um lugar que você pode ir. Ah, tem uma delegacia. Você tá num mundo aberto fake. Fala assim... Pô, tem uma delegacia. Pô, vou lá na delegacia e ver o que que tem. Aí lá na delegacia você arruma um colete e aprova de bala. Aí, não. Ok. Arruma um capacete. Né? Ok. Vou pegar aquele capacete ali e vou prender na minha cabeça. Esse é o upgrade. Porra, eu tava precisando, hein? Caralho, é maneiro. Ela bota na perna, mano. Não o upgrade do boneco ficar com a pele mais forte, porra. Eu acho que tem que ser assim. Não, eu acho que, por exemplo, assim... Ah, tem um upgrade na arma... Que você... Deixa ela com coice menor. Aí ela vai lá e faz aquelas paradas que ela faz na arma. Maneiro. Ok. Agora você... Ficar ganhando pontinho pra fazer o upgrade? Ah, vai pro caralho. Eu acho escroto essa porra. Acabou isso, entendeu? Acabou, cara. Tom behind lá com uma árvore de... De... De habilidade gigante. Chato. Tanta coisa que eu falo... Eu não quero nem saber disso aqui. Não vou nem ver. Isso aí... É desculpa pra gerar conteúdo. É... Não, mas é isso mesmo. O online do The Last tem isso. Mas é só... É, eu não joguei o... O online do The Last. Eu lembro do online do Uncharted. Vários Drake, vários... Sullivan, um lixo. BR jogando. Nossa, mano. Quantos Sullivan, mano. Indico. É, o único defeito, assim, que eu achei no Red Dead. É. Ele tinha que ter um botão de andar rápido. Tirando aquela corrida. Tinha que ter um botão de andar rápido. E a corrida dele não podia ser aquela corrida doida. Né. Aquela corrida doida dele do GTA não funcionou bem. E o tiro tinha que matar mais. Que às vezes tu dá um tiro no peixe. E também você morrer mais. Tomou-lhe um tiro na cara... Aaaaaah! É, tomou um tiro na cara vai pro saco. Tinha que ser assim, entendeu? Mas é muito... Cara, essas paradas geram muito choro, cara. Gera muito choro, entendeu? Eu acho que eles podiam... Uma vez alguém falou assim... Ah, Baltar, o New Drunk, mano. Falou que o Drake, na verdade, ele não toma tiro. Os tiros passam perto dele. E ele fala, não, New Drunk, você tá mentindo. Ele toma tiro sim e não morre. Ele toma tiro e não morre. Mas essa seria uma boa mecânica. Né. Os caras vão te atirando, vão errando tiro. Aí o boneco podia... A tela podia ficar ficando... Ia ficando vermelha. Simbolizando que o teu boneco tá assustado. Porque os tiros tão passando perto. Aí uma hora ele toma um tiro e... Se pegar na cara ele morre, entendeu? Uma outra mecânica que ficaria maneira no Red Dead. Seria... Pô, tu tomou o tiro no braço... Tu tem que ir na... Tem que fazer a fogueira. Né. Ele ia perdendo sangue. Perdendo sangue. Como se fosse ficando cansado. Excesso de realismo, né. Do mal. Aí você tem que fazer a fogueira pra tirar a bala. Né. Podia ter uma parada assim. Eu acho maneiro, cara. Se você chegou muito próximo de morrer... Podia ter uma parada dessa. Eu acho maneiro. É maneiro que... Nego vai chorar de qualquer jeito, cara. Cara, não tem... Não tem esses jogos de... De terror? Que quando o inimigo tá perto... Tipo, amnésia. O inimigo tá perto de você... A tela vai ficando turva. Entendeu? É tipo assim... Pra... Pra não ter essa parada do cara... Tomar vários tiros e não morrer. Tinha o que inventar. Eu não sou o programador do jogo. Só tô dando uma ideia, porra. Se eu tivesse ganhando pra fazer essa merda... Provavelmente ia tentar bolar uma coisa... Mais interessante do que você tomar 30 tiros e não morrer. É, o mago David Jones falou que faltou carro no game. Naquela época já tinha carro no Velho Oeste. Ele falou que faltou. O... Não, tipo assim... Eu... Eu vi o... Cara... Sei lá. Nada me tira na cabeça, assim... Pelo que eu tenho visto nesses últimos... Meses. Caralho, é... Tipo assim... Eu não jogo aquilo que eu não quero jogar. Tipo o Retano. Eu dropei. Talvez se eles colocarem um save ali... Eu... Jogue. Isso, cara. Capou o Rogue Like, cara. Tá capando, mulher. Toma, Lê Rogue Like. Toma, Lê Rogue Like. Você não é rápido do suficiente, cara. Tipo assim... Pelo que eu tenho visto os vídeos desses caras... Caraca, eu suspeito muito que os caras não estão com vontade de jogar. Very��. Sim. Sim. Obrigado.